Recebe o reino 1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6 Gente Carioca A gente tá com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, gente carioca Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, gente carioca já lá E mostrar que aqui é a minha residência Eu tô gravando de casa, esse é meu prédio aqui em Copacabana Porque estamos obedecendo as leis e que isso acabe logo E só assim, a gente ficando em casa e lavando bem as mãos Como todo mundo tá falando, ou com gel, ou com álcool 70 Você vai poder, junto com nós, é uma coisa, é uma campanha Nós todos juntos podemos salvar e acabar com esse vírus É o único jeito E já começando, os nossos colegas, nossos amigos As respostas foram muitas, muitas respostas O que que nossos amigos estão fazendo em casa? Lendo, escrevendo, telefonando, computador Vamos ver? Esse é meu bem Sou MC Coroa, tô em casa, tô legal Se você não se cuidar, vai parar no hospital Faça os procedimentos pra você ficar legal Tô contigo, tô legal MC Coroa, com a natureza, com você Faça os procedimentos do que os informativos estão passando toda hora Sou MC Coroa, quero que você fique numa boa Aí vai, o alô especial do amigo MC Coroa Se cuida pra você ficar numa boa Nesse momento, estamos todos presos em casa Aqui, aqui é a portaria do meu prédio É um momento pra reflexão É o que eu tô fazendo É uma reflexão da minha carreira São mais de 50 anos de carreira Muitos musicais, muitas primédias Espetáculos de sucesso Cinema nacional, meu grande forte Televisão, trabalhei com o Jô Soares Chico Arriso, os Trapalhões Quando a comédia era comédia na televisão É uma reflexão Passar todos esses anos de carreira Repensando o que falta pra eu fazer Porque são meus últimos anos de carreira É a realidade Minha última fase de carreira Precisamos ter calma No meu caso, eu tô passando Essa história toda, esse filme todo Vocês estão nos ouvindo, estamos assistindo Tem um pouco de calma, isso vai passar Nós somos brasileiros com força Passamos por vários, sumânias, né? E agora vamos passar por isso também O meu momento agora é de reflexão E me assistam No Gente Carioca, canal 6 da NET E até breve Eu sou Luisa Carvalho Eu sou cantora E tô atendendo a um pedido Da Cida Nossa querida Cida No Gente Carioca É um prazer estar aqui, Elcio Reine aqui Falando com vocês E o que fazer durante a quarentena? Então vou falar como é que tá O meu período de distanciamento social Por causa do coronavírus Eu acho que O ser humano sempre resolve tudo O que é urgente A gente paga a conta A gente atende o telefone A gente responde a mensagem A gente toma as providências Que são urgentes E a gente acaba deixando as coisas Realmente importantes Pra depois Então eu acho que esse é um período Que todo mundo tem de priorizar Urgentizar a importância E é o que eu tô fazendo Então eu tava com um projeto Atrasado Que era o projeto do meu livro Que eu já tinha escrito metade do livro Agora eu já tô na metade final Que é A dieta do leigo Como emagreci 25 quilos Comendo pife com batata frita E mousse de chocolate diariamente Então tô adiantando bastante Esse livro E também tô compondo músicas novas Então tô aproveitando Esse período Da forma mais produtiva possível Claro Ficando em casa Com a família Cuidando dos meus familiares E É isso Vamos que vamos E vamos produzir Gente Mesmo estando em casa É possível Dar um Um sentido Produtivo E útil E útil a esse tempo Salve Salve meu amigo Fernando Reski Que maravilha Tá aqui participando Do programa Gente Carioca Pra quem não me conhece Eu sou o Marcos Figueiredo Do programa Circuito Carioca Também aqui na TV Comunitária Do Rio de Janeiro Pois é Esses tempos aí De coronavírus Confinamento Quarentena Não sei qual o termo Que as pessoas vão Estar sempre usando Pra vocês aí É Eu sei que Logo assim que acabou O desfile das campeãs Teve um evento Que você também esteve Presente comigo E o Gente Carioca Mostrou também E Logo após esse evento De De Concurso de fantasias Desfile de fantasias De luxo Eu Já tinha me programado Pra entrar em umas férias Cida Moraes Fernando Reski Daniel Chinix Pessoal do programa Gente Carioca É com muita satisfação Rapaz Que Converso aqui com vocês Falar desse programa Maravilhoso Que Sempre assisto Todas as vezes Que estou viajando Me conecto lá no Youtube Pra saber o que está Se passando Pelas noites Carioca E assim a gente fica sabendo De tudo que acontece Muito obrigado Por esse programa Genial Eu sou Suzana Moro em Copacabana Nós Eu e minhas filhas Estamos aqui No distanciamento social Nesse período Difícil Nossa rotina Mudou muito Só saímos Pra ir ao mercado E a farmácia Quando é necessário Vamos respeitar Os profissionais de saúde Um grupo De profissionais de saúde Foi impedido De usar o transporte público Porque a população Achou que eles eram Grupos de risco E podiam Contaminar os outros Dentro do transporte Gente Esses profissionais Não merecem apenas Aplausos Às oito horas da noite Nas janelas Eles merecem o nosso respeito Respeito a eles Às suas famílias E são com eles Que nós podemos contar Pois é, né gente Temos realmente que ficar dentro de casa E nos prevenir, né Nos cuidarmos Cuidarmos Nos nossos Nossas famílias Nossos amigos Me chamo de Bolifira Sou atriz No momento estou aproveitando Pra colocar em dia Todas as minhas leituras Que ficaram bem dentro Estou aproveitando também Pra arrumar armário Pra separar doações Pra ver filmes Que eu não gostava De ver filmes em casa Isso está se tornando um hábito Estou vendo vários filmes Na Netflix Depois eu vou mandar A relação pra vocês Estou, bom Estou inventando Novas receitas Imagina Pra engordar o pouco Estou cozinhando pra caramba Estou arrumando casa E aliás Estou esperando O diretor Me mandar um texto Pra eu começar a estudar E assim que tudo isso passar Começar a ensaiar E levar ao público A nossa arte Que não pode ficar apagada E às sextas-feiras Eu assisto No canal 6 da NET Gente Carioca Você não pode ficar fora dessa A meia-noite Toda sexta-feira Oi gente Carioca Eu sou a Rose Lima Estou aproveitando Essa calentena Pra colocar a casa em ordem Fazendo aqui uma Retirando uma poção De coisas em excesso Que a gente acaba Acumulando E doando pra quem precisa E tem sido muito bom isso Outra coisa Oração Algumas vezes Durante o dia Eu e a minha mãe Nós temos nos reunido Pra orar um pouquinho Pela humanidade E isso tem sido ótimo Porque tem trazido Muito equilíbrio Pra nós duas Alô amigos do programa Gente Carioca Que é o cantor e compositor César Guerreiro Bom O que eu estou fazendo Nessa quarentena Nesse isolamento social É difícil né Bom Basicamente Tenho ficado muito em casa E feito as coisas mínimas Que normalmente A gente não está acostumado A fazer Dentro de casa Pequenos afazeres Cuidando um pouco Da casa Cuidando das coisas né E principalmente Também tenho trabalhado muito né Como eu sou cantor e compositor Tenho feito muitas coisas novas E também tenho terminado Coisas antigas Coisas que eu não tinha terminado ainda Bom dia meus amigos queridos Minhas amigas queridas Eu estou aqui com o meu filhote Firme e forte Estamos fazendo a nossa parte Pra combater este mal horrível Amedrontador Que eu jamais imaginei que fosse acontecer E você que é atlético Ou atlética Jovem E sobretudo os que tem mais de 60 anos E que se acha também atlético Não pensa que vai ter uma gripezinha Um resfriadinho não Lavem as mãos Fiquem em casa E assista Gente Carioca Meu nome é Raul Sertana Ele vem aqui e vai falar um pouco Sobre o que a gente poderia fazer Nessa quarentena na qual estamos né Sabe aquela coisa que a gente sempre promete Para a nossa casa Para a gente ir lá na casa Para a filha brava Sabe Estou aqui para falar Sobre como tem sido A minha vida aqui na quarentena Na verdade não tem sido nada difícil Eu estou desesperada para sair Eu fico realmente muito preocupada Mas porque eu sou idosa E tenho marido idoso Então a gente fica preocupada com isto Ocupando meu tempo só com coisas boas Televisão só de vez em quando Notícias boas para todo mundo Divulgando no Face Coisas boas No Zap Coisas boas E fazendo Vídeos E ligações Para encher o saco de todo mundo Para lembrar Que nós estamos aqui Pode contar conosco Eu parei para te dar Eu parei para te cumprir Eu parei Eu parei para me reforço Eu parei para te dar Amor Eu parei para te estender Eu parei para te cumprir Eu parei para te cumprir Eu parei para te cumprir Nesse momento Em que estou na minha casa E que estou Confinada já Uns dez dias Eu estou procurando motivos Para me alegrar E não ficar sofrendo E pensar apenas Nas coisas boas Que eu tenho a certeza Que virão Porque o poder superior Não vai permitir Que nada de mal Possa acontecer a nós Então Queridos amigos Do Gente Carioca Minha querida Cida Querido Daniel Querido Fernando Vocês sabem que Eu tive uma ideia Nesse período Que nós estamos passando De fazer alguns vídeos Inclusive Até o janelo Já toquei E as pessoas Aplaudiram Foi muito legal Olá pessoal Meu nome é Jorginho Estou aqui Cumprindo a minha quarentena Com muita responsabilidade Porque ficar em casa Neste momento É o que você Tem de melhor para fazer Por amor a você E amor ao seu semelhante Então vamos lá Faça da melhor maneira possível Não se deprima Tente manter o humor Tá bom? Assista filmes E não se esqueça Existe um programa Chamado Gente Carioca Que é muito bom E você deveria assistir Você vai adorar Muito obrigado Um beijo Fiquem bem Oi gente Isso daqui É minha arma Tá? Eu tenho aqui dentro Água sanitária E coloquei detergente também Então Minha arma Chegou de casa Chegou da rua Qualquer coisa Eu venho aqui Pronto Ok? Ah no chão Ah qualquer coisa Eu venho Minha arma Água sanitária E detergente Depois disso tudo Eu vou fazer o que mesmo? Lavar as mãos Estou desenvolvendo Novos trabalhos Novos projetos Dentro da minha área De nutrição E na minha área De projetos De eventos Tenho buscado Trocar mais informações Com as minhas amigas Voltado para a área De nutrição E fazendo cursos online Fazendo novas reciclagens Me atualizando No mercado de trabalho Eu sou Gilmar Ferreira Servidor público E estou aqui De quarentena Na minha casa Montei aqui um escritóriozinho Estou nessa onda aí Do home office Executando os meus serviços As minhas tarefas Porque sabemos Que estamos aí Com esse Covid-19 Que está sendo Uma catástrofe Para todo mundo Mas com muita fé Com muita luta Nós venceremos isso daí Enquanto gente carioca Não começa Está aí o meu bebê Brincando De carrinho Galera Vamos respeitar a quarentena Vamos ficar em casa Irmãos Olá gente carioca Comissário Luiz Mota Aqui falando com vocês Agradeço até a oportunidade De mandar esse recado aí As pessoas Que tem essa possibilidade De produzir Principalmente Nós temos que ir Para a nossa produção Nós temos que ir Para o nosso trabalho Sempre Com muita prevenção Porque no momento Agora No momento agora Nós estamos com uma crise Do vírus Do qual a China Já até Está retomando Sua vida A normalidade Mas nós vamos ter Consequências sérias Aqui com a exceção Ler Escrever Ouvir músicas Ver televisão Com essa coisa Do coronavírus Todo mundo em casa A gente tem que procurar O que fazer Fazer isso da casa Não tem Não tem dúvida Sempre tem que fazer E a gente vai fazendo Alguma coisa Trabalhando um pouco Cozinhando um pouco Cuidando um pouco da casa Para manter limpa Sempre lavando bem as mãos Limpando as superfícies E é isso Ah, e aproveite Para ler muito É muito importante Ok E assista também Todas as matérias Que estão passando Na TV Acompanhando Coronavírus Isso tudo vai passar Tenha certeza Fique bem Hashtag Fique em casa Fala pessoal Do Gente Carioca Meu confinamento Tem sido isso Na cama Com meu computador Eu estou em São Francisco Já se passaram quase Uma semana e meia Dois semanas E tem quase ninguém na rua O pessoal está cada vez mais Sendo Sendo mais atento E também Se cuidando Então Lá vem as mãos E fiquem em casa Olá Programa Gente Carioca Tudo bem? Meu nome é Simone Ferretti E assim como vocês Eu estou aqui Na minha quarentena O que eu estou fazendo? Eu estou em casa Lavo as plantinhas Faço alguma coisa Para mim comer Mas o meu foco Direto é a internet Eu estou direto No computador Eu estou assim Antenada Ligadinha Em tudo que está acontecendo No mundo Gente é muito importante Aqueles pequenos cuidados Principalmente com os idosos Na nossa parte Lavar as mãos Ter toda uma higiene pessoal Que isso ajuda A combater Essa epidemia Pandemia E assim a gente vai vencer Essa batalha Faço a minha dieta Tenho mantido Uma dieta bem legal Que eu já perdi Alguns quilos Porque Eu simplesmente Não comprei coisas Que vão me engordar O meu dia É um dia Simples Eu acordo Tomo o meu café E faço ginástica Tem um personal Que me dá aula Por Skype E aí Eu faço essa aula Depois da aula Eu sempre tenho um curso Que eu estou acompanhando Que tem a ver Com os assuntos Que eu gosto Que é de mediação Depois da mediação Do curso Em geral A gente pega Nós almoçamos Eu não estou cozinhando Eu pego uma comida Num lugar que entrega Aqui perto Que é bem gostosinho Depois disso Eu tomo sol Porque as duas horas É a hora que o sol bate Bem forte aqui na minha varanda Então é hora de tomar sol Vocês podem ver Até que eu estou queimadinha Após o sol Eu ando aqui dentro de casa 45 30 minutos Tomo meu banho E aí Eu assisto outro curso Que também tem a ver Agora eu estou começando a estudar Inclusão e diversidade Então tem a ver com isso também Também faço aula de francês Por Skype Já fazia antes E agora estou fazendo Continuo fazendo E assim A vida está bem tranquila Imperdível Cida Moraes Fernando Resto Gente Carioca É um programa de variedade Mostrando tudo que há de melhor No Rio de Janeiro Aqui na TV comunitária do Rio Sexto para sábado Meia noite Canal 6 da NET Gente Carioca Boa tarde gente Carioca Meu nome é Fernando E eu estou falando com vocês De Búzios Eu tenho aproveitado Para poder fazer coisas Que são de interesse próprio Como fazer cursos online Ler Refletir também muito Sobre essa situação E essa crise Que nós estamos passando aqui Um abraço para todos aí E não desistam Então Cida Uma ducha lá No Riacho E é isso Mais umas telas ali Está vendo? É isso aí Vou ficar aqui Depois eu vou vender tudo na praia Beijos Faço uma ioga Estendo meu tapetinho No chão do meu quarto Faço uma respiração Com uma música lentinha 428 hertz Uma meditação Faço algum exercício aeróbico Uma abdominal Depois resolvo uns problemas De banco Ou então de trabalho Ou estudo Faço almoço Para mim e para minha mãe Lavo a louça Lavo roupa Faço as tarefas de casa Olá pessoal Meu nome é Suzana Sou cuidadora de idosos E em meio a esse coronavírus A gente tem Tem se mantido em quarentena Eu tenho um bebê pequenininho De quatro meses De novo Outra vez A gente resolveu ficar 15 dias Aqui E aí depois eu vou para minha casa Coração está apertadinho Estou morrendo de saudade Mas para o tempo passar A gente joga baralho A gente monta a quebra-cabeça A gente passeia A gente brinca A gente faz anotações Vê vídeos E... Fica em oração Respirar fundo Isso tudo vai passar E daqui a pouquinho A gente vai poder estar juntinho Separados agora Para depois poder estar juntinho Por enquanto A gente só vai estar juntinho Agora do gente carioca Um beijo Carioca Aqui quem fala é a Aline Amorim Sou nutricionista E para o Doutor Eugênio Vente E eu também estou gravando o programa Todo cuidado Sem muito... Estou gravando praticamente sozinho E estou estreando um podcast Onde em vídeo Onde eu sempre vou trazer novidades De livros Vou fazer alguns comentários Com as dicas do Léo Fora isso aí Eu tenho aí curtido meus Meus aeromodelos Aí limpando cada um Mais de 300 brinquedinhos E terminando de montar Essa coisa maravilhosa Que o senhor que me conhece Sabe que eu sou apaixonado Por aeromodelismo Plástico-modelismo Aviação em geral De controle remoto Estou sempre aí Fazendo aí As minhas artimanhas E... Para passar o tempo Eu estou fazendo as coisas Pouquinho em pouquinho Porque se eu for fazer tudo De uma vez Vai chegar uma hora Que vai estar tudo concluído E ainda vai faltar tempo Porque a gente não sabe Quanto tempo vai ficar Essa quarentena De todo mundo Mas de qualquer forma Eu quero agradecer O pessoal aí Do Gente Carioca A Cida, a você Um abraço para o Daniel também Anísio Jordi Da Jordi Galeria de Artes Jordi Engenharia Engenheiro Civil Perito de 62 anos Esse vírus Corona Nos pegou a todos De surpresa E fez a gente Repensar a vida E fez a gente repensar a vida Na verdade Eu sempre procuro Ser positivo Dizer as coisas boas Da vida Sei que é uma pandemia É uma incerteza Para a humanidade Mas já que bateu de frente Vamos encarar Vamos tirar o melhor disso Betânia mostra aqui Eu estou aqui Olha Afundado nas fotos De família Fotos de família Fotos de amigos E a gente repensar E a gente repensar a vida A gente repensar O valor da vida A verdadeira razão de ser Aqui na Terra Vamos fazer uma nova ordem social Vamos repensar a vida De uma forma mais humana Mais fraterna O ser humano é gregado Uns precisam dos outros Eu bolei o movimento Próximo ao Erguimento No Rio de Janeiro Que junta amigos maravilhosos Gente de todo o setor da sociedade Artistas, jornalistas Profissionais liberais Ministro empresários Pensadores Formadores de opinião E lá eu chamo a barca do amor Arrumando meu armário Olha aí Arrumando o armário Botando tudo em ordem Tudo na santa ordem Como Todo virginiano Como todo virginiano Isso E um monte de coisa aqui Para jogar fora Coisa aqui Para se desfazer A gente tem que começar A desfazer das coisas Arrumar Aproveitar essa quarentena Reciclar tanto A matéria Como o espírito Isso é muito importante Com vocês O ator e cantor Wilton E aí galera Tudo bem? O que a gente está fazendo Nesse período de quarentena? Bom Estou botando muita coisa no lugar Vendo papéis antigos Limpando coisas Relendo alguns livros Vendo novamente alguns DVDs Estou escrevendo alguns textos novos para o teatro Revendo os ensaios que ficaram parados De Paixão de Cristo O Médico à Força E tantos outros E tentando organizar a vida na alegria Ouvindo as melhores músicas Passando mensagens motivacionais para todo mundo É hora da gente unir forças Pensar em Deus com fé Que tudo vai passar Hoje eu tirei o esmalte Mas eu estou fazendo a minha unha E também Eu estou pintando o meu cabelo Já está até na hora Então acho que se a gente Muitas pessoas que pegaram coronas As pessoas passaram 14 dias Sem inclusive qualquer consequência disso E a gente tem sim É uma coisa séria Mas mais sério ainda É se nós pararmos o nosso país Tá? Cida Obrigado Beijo grande Continua trabalhando E vamos todos nós E se nós ficarmos na horizontal Nós vamos parar esse país Tá bom? Beijo grande Até Faço a minha aula online Hoje eu fiz aula de dança do ventre Foi ótimo A gente aproveitou super Eu e a minha turminha E quero começar a fazer as minhas aulas também De ginástica online Porque tem muita gente oferecendo Muita coisa boa de graça por aí E eu vou aproveitar isso Além disso, tenho feito um faxinão na minha casa Tenho buscado remover os móveis Trocando posições Eliminando coisas que eu já não uso há algum tempo Tentando separar o que eu posso doar O que eu posso jogar fora E, principal Eu tenho cuidado da minha saúde Cidia Moraes Saudades de você Café a concerto Michórdia Vamos reativar isso daí Daniel Você que é um grande homem Beijo nesse teu coração Fernando Resque Resque daqui não sairá jamais Gente Prazer estar com vocês Esse programa maravilhoso Que tanto nos enobrece Nos deixa orgulhosos De um programa que fala tão bem Da nossa cidade do Rio de Janeiro Firme e forte nessa batalha Venceremos essa luta Beijo Com isso eu aproveito para olhar algumas coisas Nas minhas papeladas Ler livros Ver televisão Ouvir música Escrever Eu só quero que acabe Para que a gente possa voltar à vida normal Porque a preocupação é muito grande Mas também estamos longe da família Não estamos saindo Não estamos fazendo nada E esse sol maravilhoso Que chegou agora Fora do verão Boa tarde pessoal Especialmente para o programa Gente Carioca Eu estou aqui relatando Que eu estou fazendo Durante a minha quarentena Devido ao vírus coronavírus E todos estão dentro de casa E além das tarefas de casa Eu estou me dedicando a fazer os meus mantos Para a minha padroeira Nossa Senhora de Aparecida Aqui eu tenho um manto que eu fiz em dois dias Que vai seguir para uma amiga minha Portadora de câncer Esse manto já é dela Aqui eu tenho um manto que eu fiz Aqui eu tenho um véu Que cobre esse manto Para a Nossa Senhora de Aparecida Especialmente E tenho esse dourado Essas são as minhas atividades Durante a quarentena Muito obrigada E agora eu vou mostrar para vocês Um pouquinho Que lá fora O que eu posso fazer Trabalho aqui nessa casa É o que não falta Vamos longe Agora estou aqui no jardim Para mostrar para vocês Como tem trabalho nessa casa Então Parado eu com certeza Não vou ficar Tendo só toda Essa grama toda Para parar Para cortar Para varrer É isso aí galera A gente tem que inventar Procurei uns vídeos de ginástica A primeira natação Foi também suspensa Fazer natação no castelograma Parou natação Parou academia Parou tudo Então tem que reinventar Tem que malhar em casa mesmo Com a cabeça perda Cuide-se Tá bom gente Cuide-se Vamos lutar contra isso Eu tenho certeza Que nós Vamos vencer Beijo grande Tchau tchau Muita coisa para fazer Mas graças a Deus Eu sou um privilegiado De estar Confinado Num lugar Maravilhoso como esse Eu chamo aqui De meu pequeno paraíso Então Deem uma olhadinha Vocês verem que realmente Aqui o que nos falta É trabalho Firme aí Coronavírus Que vai embora Que livre todos nós Disso tudo Saúde Precaução E muita higiene Valeu Um grande beijo Para todos vocês Porque eu também sou Gente Carioca Mais tarde irei assistir O programa Gente Carioca Com vida morais Maravilhosa Um beijo E aí gente Pronto na faxina Vamos E dizer que Acabou o coronavírus Meu camarada A gente vai partir Para a pista também Porque eu sou uma pessoa Que está sempre interligado Com festas E grandes proporções Com a presença De grande público E o Brasil inteiro Está parada Em relação a eventos E a gente não pode mostrar Tudo que a gente gostaria De mostrar agora Nesse período Gente Carioca Vamos nos reinventar Fazer coisas na sua casa Ginástica Como eu faço também De manhã Vamos inventar Um prato gostoso Fazer um doce Arrumar a casa Arrumar a gaveta Arrumar o armário E fazer esses trabalhos Manuais Que também Destraem muito a cabeça E não deixam a gente Ficar pensando Besteira E não esqueçam Fé Que tudo vai passar Beijão para vocês Olá gente Carioca Eu agora vou sair Vou mostrar para vocês O que eu estou fazendo Na minha quarentena Eu agora Como eu vou sair Vou na farmácia Vou comprar Ver se eu acho Um álcool gel Boto meu óculos E A minha máscara Entendeu? Morrer de véspera Nem pensar Preparar sua saúde Porque quando acabar Isso aí O Rio de Janeiro O Brasil O mundo vai se tornar Uma grande festa A festa do abraço A festa do aperto de mão Que isso que é o mais essencial É a transmissão do amor Fisicamente Que todos nós queremos Em breve Em todo o planeta Olha um beijão Toda a galera aí Do Gente Carioca É isso mesmo Esse é meu Rio Eu também sou Gente Carioca Não fiquem botando Repetindo Tanta coisa no Face Tanta preocupação Não vamos tomar partido De nada Vamos cuidar de nós Esperança União Força Fé Gente Carioca Fiquem em casa Então saúde Para todos vocês Mais tarde Tem Gente Carioca A gente não pode Sair de casa Mas pode ficar em casa E assistir Gente Carioca Com a maravilhosa Cida Moraes Minha amiga querida Que eu amo tanto Valeu? Um beijo Saúde para todos Que Pai Bodoaê Em nome de Deus Abençoe E traga muita saúde Para todos os brasileiros Um beijo Valeu Tem uma dica Muito importante Para você Hashtag Fique em casa Essa é uma dica Importante Esse momento Pode ser bem rico Para todo mundo Eu acredito Sou carioca Pô Quer ver meu crachá? Tem muita coisa Para fazer em casa É só a gente Se esforçar um pouquinho E não ficar pensando Bobagem Ficar assistindo Bobagem na TV Vamos ler um livro Vamos orar Vamos fazer exercício Vamos focar na dieta Que a gente vai sair dessa Muito bem Olá Eu sou a Natasha Do Rio de Janeiro Dermatologista E minha dica Para essa quarentena Eu acho que todo mundo Tinha que começar a cuidar Um pouquinho mais De você mesmo Faz aquela rotina Do rosto Que você nunca tem tempo Para fazer Cuida do cabelo Hidrata bastante o rosto Usem filtro solar Mesmo dentro de casa É importante Porque a gente tem A luz do celular A luz da televisão A luz de dentro de casa mesmo Então é importante Todo dia de manhã Usar o filtro solar Hidratem o corpo Hidratem muito bem as mãos A gente nunca lavou Tanto as mãos Usamos tanto sabonete Usamos tanto álcool gel Como a gente tem usado agora Então é importante A gente hidratar as mãos Então é isso Acho que tira um tempinho Para vocês se cuidarem E assistem o canal Gente Carioca também Beijo Isto vai ter um fim Feliz E que nós seremos Agraciados Pela força divina Para um Brasil melhor Para querer se amar Para querer se entender Basta ser quem você é É só querer aprender Enxergar quem está sempre ao teu lado Perdoar quando for perdoado Para você um beijo no coração Cuide-se bem Não saia de casa Se sair Saia com responsabilidade Se cuide Proteja você A sua família E aqueles que estão ao seu redor Um beijo no teu coração Valeu Este é o BOA A voz da América E oscars Vai para Gente Carioca Beijo Cida Abração Daniel Abração Fernando Hesch É isso aí gente Carioca Eu espero que vocês tenham gostado E esse é o meu recado Beijo Boa noite Então Não se sinta com o patro Faça a sua parte Faça da melhor maneira possível Não mais Que Deus nos abençoe Que nos proteja E que guarde O nosso planeta Dessa situação Vamos passar por ela Com a graça de Deus Assim será Um beijo para vocês Muita tranquilidade Muita paz E que logo logo A gente possa Estar junto com todo mundo Que a gente ama Beijo Mas tudo vai passar Vai ficar tudo bem Daqui a uns meses Isso tudo está Vai embora se Deus quiser Mas vai melhorar Eu tenho certeza que vai melhorar Unidos pela fé A fé remove tudo Tudo, 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 tudo A gente tem que se cuidar Que a vida Só é uma Vamos acreditar Que a gente vai sair dessa Se Deus quiser Tá bom? Um beijão Para a gente carioca Para a Cida Para o Fernando Resch Daniel Um beijão para vocês Fiquem com Deus Lembre-se Isso vai passar Depois do estrondoso sucesso Da peça Alma e Moral Do Rabino Newton Bonder Clarice Nisquerra nos traz Um novo espetáculo Mais popular Mais direto em você Teatro Petra Gordo Quero ressaltar Isso foi gravado já há algum tempo Porque nós respeitamos a lei do país A esperança na caixa de chiclete Ping-pong Depois do sucessaço Da alma e moral Clarice Nisquerra nos traz Uma linguagem popular Música de Zé Cabaleiro Imperdível Branquela Magrela Modelo aquarelo Esse é meu esquema A minha anatomia E eu sou tão brasileira Quanto Gabriela Carro Canela Bom Ela já está quase começando o espetáculo Maitê Não vou te atrasar Não vou te atrasar Não é um monólogo Imagina Como é que você está vendo a situação Nossos teatros estão fechando todos Você é uma atriz de teatro também De televisão De tantos anos Agora foi o último Maison de France Como é que você vê isso? Eu não sei É tão desesperador Que não dá nem pra gente falar Fica fala, fala, fala A gente tem que fazer coisas Então Estamos ajudando lá Com o teatro Casa Grande Pra que as coisas Permaneçam como elas devem ser Porque aquele é um teatro histórico Onde vários eventos históricos aconteceram Não é só um teatro Polêmico ali Se isso fosse pouco Um bom teatro Que acabou de ser reformado Maravilhoso Que não é bom só pro público Mas também pro ator Porque as vezes O teatro é extraordinário Do lado de fora Todo muito equipado E tudo As pessoas se sentam bem São confortáveis Mas lá dentro A coxia desse tamanho Você não consegue Fazer uma peça de porte Aquele teatro é espetacular Então Enfim Eu acho que a cultura O Brasil Ele é conhecido No mundo inteiro Pelo samba Pela bossa nova Pelo seu cinema Pelo seu carnaval Não é pelo bife que ele exporta Nem pela galinha É por isso que a gente é conhecido É pela nossa cultura Mestiça E criativa E é essa cultura As pessoas não conseguem Sobreviver sem isso Sem alegria Sem fantasia Ninguém consegue Nenhuma cultura Nenhuma cultura nunca conseguiu Sem conhecer sua história Sem ter momentos de luz Que não são só Ir pra casa Depois do trabalho Cair E dormir Entorpecido A cultura É o que faz a gente Sobreviver na fantasia Faz a gente Sobreviver O emocional Todos esses outros Aspectos da vida Que não são só Os fazeres 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 Então É uma pena Que não se enxergue isso Bom Parabéns pelo seu trabalho Sucesso Tá bom Muito obrigada Vou conversar com a Mila Daz Que é o supervisor hoje Do espetáculo Alme Moral Era uma direção sua Ou anterior Era uma direção Como essa que é Eu não chamo mais de direção Eu chamo de supervisão Quem dirige é padre Deus faz supervisão E o teu grupo Tá na rua Tá forte ainda Muito forte O Tá na rua É minha fonte eterna De juventude De restauração Ressurreição Rejuvenescimento É onde eu Refaço as minhas energias Pra poder fazer Tudo o que eu faço O Tá na rua É uma coisa muito importante É um tesouro Que esse país tem A Mila Daz Os teatros todos fechando Nós vemos de outra geração Como é que você tá vendo isso? Como resolver isso? Eu acho assustador Eu fico muito triste Óbvio que o meu grupo Faz teatro de rua Então falta de teatro Não é um problema pra gente Mas teatro fechando É um sintoma grave de doença Alguma coisa errada Está acontecendo E a gente sabe Que tem muita coisa errada Acontecendo nesse país Só espero Que a gente consiga desenvolver Anticorpos Pra combater O vírus da mediocridade Que invade a nossa vida A Mila Daz A Mila Daz Por a Mila Daz O espetáculo hoje Tem o dedinho dele A pitada de sal com a pimenta E esse é o tempero final A Mila Daz É gente carioca Esta mulher sensacional Com esse olhar de águia Ter olhar de águia É perigosíssima Aline Malafaia O nome é forte O sobrenome? É, é forte A família é pesada Pesada é forte Olha, eu só quero dizer Que eu não tenho nada a ver Com pastora Eu sou de outra área Da família Inclusive estou no teatro Tem cartaz? Não, estou vindo ao teatro Eu estou no ar Pela Band TV Rio Com a Carta da Sorte Aos domingos Só faz uma vez por semana? É, lá é uma vez por semana Ao vivo Mas durante a semana A gente vai gravar Com os ganhadores Vai visitar as pessoas Produzir o conteúdo do programa É público no Rio? A sua área É a sua Rio de Janeiro? É a cidade do Rio Bom, como é que você está vendo a situação? Estamos falando isso com todo mundo Você que é um jornalista Apresentadora Os teatros estão fechando Você está vendo Então cada vez Agora é a Maison de France É Teatro América Essa semana Estamos Urgente Estamos de sala de espetáculo Aqui tínhamos um Petrogol Que salvou o teatro aqui Como é que você está vendo A situação da cultura? Com muita tristeza Com muito pesar Assim, porque Sempre que a gente pede Um espaço cultural A gente morre um pouquinho Seja uma sala de teatro Seja um centro cultural De exposição Seja uma lona cultural Que durante muito tempo Leva o acesso à cultura A regiões mais afastadas da cidade Então qualquer porta Dessa que se fecha É motivo da gente Ter muita tristeza E da gente reagir Eu acho que esse é o nosso papel A gente correr atrás Porque a gente se vê no teatro O papel da arte É sempre um papel De fazer a gente pensar Então antes de definir arte Por aquilo que eu gosto Ou que eu não gosto A gente precisa entender Que o papel da arte É provocar É fazer você pensar É fazer você se enxergar É de repente Te dar uma perspectiva diferente Por um caminho Que você nunca tinha pensado antes Então assim Eu recebi a tristeza Do fechamento do Maison de France Eu recebi a notícia Do fechamento do Maison de France Essa semana Mas com uma tristeza Porque eu vi cada espetáculo Incrível naquele teatro Ali era realmente um reduto É assim em abril O pessoal está lutando Para o que é em abril O prazo Ainda é Porque graças a Deus Ainda não fechou Eu espero que até lá A gente consiga ter Alguma iniciativa Alguma empresa privada Como a Petra Gold Veio patrocinar aqui O teatro do Leblon Que estava fechado Então eu faço muitos votos E inclusive um apelo De que Enfim, algum grupo se interesse Por apadrinhar também O Maison de France É muito triste Ver uma sala de espetáculo Fechando E um povo perde demais Quando ele não tem A sua cultura Quando ele não entende O valor da própria cultura Esse é o jeito De tornar um povo Mais pobre possível Ora, você é linda Você sabe falar muito bem Claro Uma jornalista De primeiríssima mão E apresentadora Podia trabalhar com a gente Quem sabe Vai ser um prazer enorme Imagina Você é carioca? Sou carioca Você é gente carioca? Ah, graças a Deus Um beijinho Um beijo Peraí Gente Aline Malafaia Veio pessoalmente Conferir o sucesso De Clarice Nisquer Conversar com Débora Oliveira É conversar com uma dinastia De teatro Pai, tia Sobrinho É uma loucura Essa família toda Com a veia Do nosso teatro Que está Infelizmente Estão fechando todos Como é que você vê isso? É pra não ver Preferia ser cega Cada dia um Cada dia um teatro Que vai embora Por quê? O que está acontecendo? Por que os teatros Estão fechando? O que está acontecendo Com a nossa cultura? Por que estamos sendo Tão massacrados? Não consigo entender As pessoas Querem a gente Querem nos ver Ou na TV Ou no palco Mas não querem É assustador Nós artistas Estamos bastante Consternados Com cada teatro Que a gente vê fechando Com cada Falta de apoio É triste Você está no ar No momento Descobre ignorância Porque as vezes Não tenho tempo Não, não, não Sem problema Não, o que é isso Eu estou no ar Fazendo salve-se quem puder Já que o teatro Está tão difícil Temos que fazer Fazendo arte Estou fazendo a novela Da Sete Da TV Globo Faço mãe de Débora Seco De Bruna Guerran Uma novela divertida Gostosa Leve Precisamos de leveza Algum projeto de teatro? Eu quero retomar Todo mundo tem, né? É, todo mundo tem Eu quero retomar a Rosa O meu projeto da Rosa Do Martin Sherman Preciso de patrocínio E teatro Que não se feche Mas fazendo novela Não dá pra Pra considerar com teatro É bastante difícil Então a gente vem Ao teatro Vem, vamos pro teatro Obrigadão Um beijinho Essa é Débora Oliveira Uma família talentosa Suida Gomes Felipe Wagner Acertei Que Deus os tenha Maravilhosa Estão com a gente aqui Obrigadão Sergente Carioca Conversar com o Sérgio Fonte É conversar sobre o teatro brasileiro Sobre os prêmios Sobre esse desmantelado Do nosso teatro Tirando os nossos teatros Todos Acabando com os teatros Como é que você vê isso? Eu acho que uma tristeza enorme Um teatro que se fecha É um aplauso que se cala Então é muito triste O teatro Maison de France Que é um teatro de referência Com toda uma história Sendo contada Ter que interromper Assim de repente Em abril Entendeu? Em final de abril Acabou O teatro Maison de France Então eu sou sempre a favor De abrir Vamos abrir Inclusive as salas Principalmente as salas Algum projeto novo como ator? Você como ator Algum projeto? Sim, estou trabalhando Ensaiando Numa peça Eu vou fazer o Euclides da Cunha Por isso que eu estou com esse bigodinho aqui Vou fazer o Euclides da Cunha Com a direção da Riko Oslovi A peça chama-se Mata-me Você está sabendo em primeira mão Chama-se Mata-me Tem teatro Tem Tem um espaço alternativo Que bom, né? Que bom É, mas é um espaço maravilhoso No Museu da Justiça Atrás do Fórum Uma sala lindíssima Que tem tudo a ver com a peça E eu estou com a Jalusa Barcelos E o José Peristânio Direção do Aria É um texto da Miriam Ralf Que é a tragédia de Euclides da Cunha Que é uma coisa inacreditável Que aquilo tenha acontecido de verdade Obrigado, Serginho Você é muito bem visto Nosso programa Muito bem recebido no programa Estamos tendo ajudando aqui Não se preocupe Maravilha, obrigado Obrigado, tchau Eu posso falar Só penso naquilo Não tem nexo Não é sexo Me sinto patética Mas só penso na ética Meus pais na minha adolescência Foram muito rigorosos comigo Mamãe Que está aqui hoje presente Professora de História Papai, advogado e intelectual Enquanto meus amigos Se beijavam na varanda Eu era obrigada a ler Sérgio Buar violando Toda atriz que se preza Canta, dança, representa Faz de tudo um pouco Até circo, né, Bia Sion? Às vezes, né? Depende Você vem do teatro, da televisão E agora você está cantando Isso é importante Está lançando alguma coisa nova? Estou Eu já fiz um CD de jazz Que se chama A Levada do Jazz Que foi em 2009 Que é cult, assim Está no Spotify Lancei um EP também Com canções Uma do Moraes Moreira Que fez pra mim Do meu parceiro Eu e meu parceiro Fred Goiz E agora estou lançando Está lá Está lá Meio assim Pode contratar ela pra um show Por que não? Pode, pode Claro, eu faço show de jazz Faço de MPB E também das canções novas Eu faço voz e violão Trio de jazz Enfim Estou fazendo É isso aí Besson Uma mulher guerreira Trabalhadora Que vem de longos carnavais Natais Carnavais Eu não vou estar fazendo 40 anos de teatro Beijinho pra mim Ela aí Ela é gente carioca Eu encontro aqui Roberto Frota Um amigo de muitos anos Que é um batalhador do teatro Semba da televisão Que fazes no momento Porque eles talvez não saibam Eu sei Não, Hesco Tudo bem Há muitos anos Há muitos anos Agora eu estou Estou na luta aí Estou Tive um projeto aprovado Aí na Lei Rouanet Estou começando a fazer a produção Fazer a captação Vai ser um projeto Muito bonito Para julho, agosto Você assistiu ao Memoral Primeiro espetáculo Clarice? Sim, assisti Eu assisti Na passada Teve um remake Três noites E hoje é uma coisa nova Porque estão usando Um cantor popular Um artista Curioso para ver Como vai ser A coisa das letras Das músicas Como é que você vê Com tantos fechamentos De teatro Essa semana soube de mais um Fiquei chocadíssimo Que é o Teatro Maison da França Em abril E temos o Serrador Está fechado Então temos Temos muita coisa fechada O América O Clube Acabou a América O Lobos O Teatro Mesbla São vários teatros Sem espaços Cada vez mais O dinheiro Você está batalhando Uma lei Essa lei está esclarecida Ela tem alguns meandros Ela tem uns pontos Que podem ser melhorados Entendeu? É uma boa lei Quer dizer Pelo menos É o que a gente tem Né, Resc? Então a gente usa Faz o uso Que pode Porque a gente tem Que sobreviver Tem que continuar O Teatro não pode morrer Não morre Não morre Ele vai ser feito Ele já foi feito Nas catacumbas Ele vai continuar sendo feito Vou dar um beijinho Neio que sou amigo dele Há muitos anos Obrigado Até breve Sempre Você é gente carioca Dá Só Eu encontrei o Marcelo aqui É um cara que está sempre trabalhando Televisão Teatro Vamos ver o que está fazendo No momento Algum projeto futuro Olha Tem projeto Mas não dá para falar com ele agora Pode ser que volte também O Freud e o Malho Que eu estava falando Com o José Pelo Estânio No Circuito Sesc Mas as coisas estão muito Difíciles para o Teatro Carioca O Teatro Brasileiro em geral Fechamento de salas Um projeto cultural nulo Do governo Nulo não Que ele não acabar Com a cultura do Brasil Está complicado Ser artista no Brasil Hoje em dia Mas nós vamos resistir Sempre resistiremos Televisão Algum projeto Não Ainda não Por enquanto não Record Globo Você é mais na Globo Agora praticamente só na Globo Na Record Eu não trabalho mais Bom Sucesso Nosso próximo encontro Você mostrará amanhã Depois Três espetáculos juntos Não No ano passado Foram dois Foi o Omba O Calypso Do Clóvis Levy E foi o Freud e o Malho Da Mene Ralf Mas aquela coisa Hoje em dia está difícil Os espetáculos Duram só 30 30 apresentações Fazem só 30 apresentações Não mais como antigamente A gente fazia de terça a domingo Com matinê na quinta-feira Duas sessões no sábado Duas sessões no domingo Tomara que os tempos antigos Voltem novamente Nós estamos num teatro Que tem espetáculos Às 5 horas da tarde Aqui o Petra Gold Tem 5 horas Tem 7 Tem 9 E cada dia É uma salada mista Que bom Para todos os gostos Tinha diversas estrelas aqui Vou ver a estreia amanhã Também de Leopoldina Que vai estrear amanhã E vamos esperar Estou ansiosíssimo Para ver esse espetáculo da Clarice Agora que nós encontramos Esse homem Trabalha Rio, São Paulo, Brasil Tudo que é seriado Júnior Prata Já apareceu em matéria linda No Gente Carioca O que você está fazendo no momento? Reste boa noite a todos Boa noite E aos telespectadores do programa Eu estou produzindo um espetáculo Que bom Estou na fase mais difícil Que é a captação Dos recursos Nessa atual conjuntura Eu estou produzindo um espetáculo Para maio Texto do Antônio Fagundes Produção e direção minha Todo o elenco protagonizando Com um elenco maravilhoso Estrela Rio ou São Paulo? Estrela no Rio Depois viagem Depois viagem Espero que sim Se as condições culturais do país Favorecerem Eu com certeza vou botar o pé na estrada Outros colegas nossos Estavam aqui E eles disseram Vários teatros fechando Está sabendo Mesmo de França Semana Estamos com falta de teatro Que solução você acha Que vai acontecer Com esse mundo artístico Nosso É porque a gente sempre escuta Que o teatro está em crise Mas agora parece que aumentou Porque agora a gente não está tendo Só problemas de patrocínio Nós estamos fechando os teatros Onde é que a gente vai trabalhar daqui a pouco? Você vê que aqui nós temos salas Que fechou Que fecharam E graças a Deus Há uma resistência Algumas duas salas reabriram Mas a... Uma firma entrou, né? Petrogol Senão não abria mais Senão não haveria condições De manter os espetáculos em cartaz Você vê que... E televisão se lemou, você? A televisão tem feito pouco Uma coisa pronta Tem alguns filmes que estão para ser lançados Que é o Alcunha, do Ricardo Rama Que está engavetado Tem uma série chamada Tentáculos Que vai para as TVs fechadas, né? É a produção do Luiz Mendes E tem mais algumas outras coisas que estão por vir aí Que agora nesse momento assim Eu teria que pegar e lembrar Porque são coisas que estão esperando serem negociadas Para poder que entrarem no circuito, entendeu? Obrigado por ter participado do nosso programa E um bom espetáculo O resto que você sabe que falar com você sempre é um prazer Para o seu público, tá? Você é um cara que resiste aí Está sempre ainda botando a nossa classe para cima Fogo na lenha, lenha na fogo Você é fogo, né? Muito obrigado Boa noite a todos Eu fiquei desadaptada ao meio Me sentindo um partinho feio Com vontade de morrer Mas eu agora quero contribuir com tudo que aprendi Mas não quero que vocês concordem comigo Mas que possam compreender Compreender não é concordar É compreender Eu aprendi isso com outro historiador genial Chamado Hermes Rotsbaum Então vamos em frente, né? Que o período é meio down Gente carioca nas melhores estréias do Rio de Janeiro E os melhores espetáculos Sala, a maravilhosa eterna Marília Pera Teatro, Petrogold, Leblon E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre no Canal 6, TVC, Rio de Janeiro Canal 6 da NET Sexta, passava, meia-noite E depois nos nossos canais do YouTube Você vê qualquer horário Você vê o nosso programa Bom Queremos dar boas notícias Mas ainda não conseguimos dar essas boas notícias Porque ainda não temos essas notícias Estamos ansiosos Gente carioca, a equipe toda Produção, direção, Cida Moraes Queremos que isso acabe logo Precisamos sair nas ruas Precisamos trabalhar Precisamos também Ver nossos amigos Telefonar A parte humana Ver olho no olho Que é muito importante Não adianta só pela internet Isso é uma época Isso é uma salvação Isso é um remédio Nós desejamos Que muito em breve Podemos fazer um programa completo Atual Como vocês são sempre Acostumados de ver Mas não podemos deixar Sem vocês verem Lembrar De nosso Gente carioca E até semana que vem